E aí eu decidi que vou passar em um concurso público e eu estou em processo de passar em um concurso público e eu vou garantir o meu sucesso na prova de concurso público Eu serei qualificado, eu serei nomeado, eu serei convocado, eu tomarei posse do meu cargo como funcionário público, eu serei um concursado Meus amigos estão me cumprimentando pelo meu sucesso na prova e pela minha qualificação Eu tomo posse do meu cargo com orgulho e com gratidão Eu decidi que vou passar em um concurso público Eu estou em processo de passar em um concurso público Eu vou garantir o meu sucesso na prova de concurso público Eu serei qualificado, eu serei nomeado, eu serei convocado, eu tomarei posse do meu cargo Como funcionário público, como funcionário público, eu serei um concursado Meus amigos estão me cumprimentando pelo meu sucesso na prova e pela minha qualificação Eu tomo posse do meu cargo com orgulho e com gratidão Eu decidi que vou passar em um concurso público Eu estou em processo de passar em um concurso público Eu serei qualificado, eu serei nomeado, eu serei convocado, eu tomarei posse do meu cargo Como funcionário público, como funcionário público, eu serei um concursado Meus amigos estão me cumprimentando pelo meu sucesso na prova e pela minha qualificação Eu tomo posse do meu cargo com orgulho e com gratidão Eu decidi que vou passar em um concurso público Eu estou em processo de passar em um concurso público Eu vou garantir o meu sucesso na prova de concurso público Eu serei qualificado, eu serei nomeado, eu serei convocado, eu tomarei posse do meu cargo Como funcionário público, eu serei um concursado Meus amigos estão me cumprimentando pelo meu sucesso na prova e pela minha qualificação Eu tomo posse do meu cargo com orgulho e com gratidão Eu vou deixar o meu cargo com orgulho e com gratidão